Hoje é dia de baile Ela desce, ela desce Ela desce, ela desce Hoje é dia de baile Só pras inocentes Cândido está carente Tá querendo dançar Hoje é dia de baile Só pras inocentes Cândido está carente Tá querendo dançar Quando escuta o baridão Ela desce, ela desce Ela desce, ela desce, desce Cândido o baridão Ela desce, ela 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 desce Hoje é dia de baile Só pras inocentes Cândido está carente Tá querendo dançar E quando escuta o baridão Ela desce, ela desce Cândido o baridão Ela desce, ela desce Cândido o baridão Ela desce, ela desce Ela desce, ela desce Ela desce, ela desce Ela desce, ela desce Cândido o baridão 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 Ela desce, ela desce, ela desce Cândido o baridão Ela desce, ela desce, ela desce Cândido o baridão Ela desce, ela desce, ela desce, ela desce